Bom dia! Bom dia! Ele e seu delay clássico. Mais um dia de viagem. Mais um dia, peraí que eu vou mostrar essa vista aqui pra vocês todos os dias. Mais um dia com a vista do Volcano Bay. Então acordamos cedo. A vista do Volcano Bay sem pagar os mil e poucos dólares por dia do hotel lá do Volcano Bay. Exatamente. Vista do Volcano Bay pagando barato no Rose Inn. Então, qual é a programação do dia hoje? Vamos para... Vamos agora na Rose, Marshall, Burlington, Outlet. Agora cedo antes a gente... Porque eu achava que abria cedo o... Eu explico que a Outlet é o Outlet Premium. É. Outlet Premium. Outlet que eu quero Outlet. Outlet Premium da Vineland. Outlet Premium da Vineland. E aí, como a gente acordou e achei que as lojas abrissem cedo, Mas quarta-feira, não sei porquê. Todos os dias abre às sete, quarta-feira abre às dez horas da manhã. Pelo menos foi o que o Google disse. Então, vamos descer e vamos passar rapidinho no Walgreens. Porque a gente não tem o que fazer, a gente vai numa farmácia. E vou mostrando o meu dia pra vocês. Hoje não tem parque. Pelo menos por enquanto. Porque a gente combinou também que se... Somente se a gente voltar tranquilo, não estiver cansado, ainda for cedo, A gente ainda dá uma passadinha na Universal. Mas, hoje é um dia focado mesmo em compra. E se der, a gente vai. Se não der, a gente fica aqui. Tá tudo maravilhoso pra gente. Com essa vista. Cadê? Bom dia, vambora juntos. Falar pra vocês que o dia já não tá mais tão frio quanto nos outros dias. Já tá mais sol. Ontem também já tava. Vídeo roxo de João. Vem cá, aparecer. Totalmente preto. Porque passou, sei lá, quantas horas naquela piscina. Mas, assim, eu vou falar uma coisa que é uma diferença que dá pra perceber. Quando a gente tá saindo hoje, que a gente vai sair já são quase nove horas da manhã, O sol já tá pra cima. Tá agradável. Eu tô de camisetinha. Isso lembrando que eu tô falando nessa data da minha viagem. Mas, quando você sai muito cedo, você vai sair que ainda tá escuro, Porque você quer correr pros parques pra ser o primeiro a chegar, Tá frio. Então, não deixa de trazer uma blusinha pro dia de frio. Porque se você for sair muito cedo pro parque, vai precisar. Mas, se você for sair muito tarde, já dá mais pra ir na famosa regatinha, Que ajuda muito também na nossa vida. Principalmente pra quem é do Rio, como eu. A gente tá indo caminhar agora lá pro Walgreens. Lembrando que a gente já trocou de hotel de novo, já é o terceiro da viagem. A gente agora tá nesse daqui, que é o perto da Universal. E o Walgreens fica lá na outra esquina. A gente vai caminhar até lá, pra ver o que tá faltando, O que a gente precisa pra trazer pra cá. Que depois a gente vai lá pro Outline. Chegamos na alegria brasileira. 24 horas aberto. Farmácia americana, que vende tudo. Comida, coisa de farmácia. Bora pra festa. Maquiagem, meninas. Podem enlouquecer aqui. Tem estudo, gente. Então, gente. Eu vou filmar pra vocês. E vou dizer a frase muito sincera. Eu não entendo nada disso. Eu queria muito ser menininha. Mas eu não sou. Inclusive, eu tô precisando muito de um curso de maquiagem. Alguém quer me dar? Pelo menos me dizer assim, ó. Compre esse aqui. Isso aqui é bom. Porque, assim. Não entendo nada mesmo. Tô até filmando devagar pra que vocês possam ver o que que é, preço. Porque eu não sei nem falar assim. Ai, gente. Compre esse aqui, que é o melhor. Porque eu não ligo mesmo pra maquiagem. Eu nunca liguei, pra falar a verdade. Eu sei. Tô errada. Tô sabendo disso. Como pode uma menina não saber dessas coisas? Mas tem muita coisa. Dá pra fazer a festa, pra quem entende, né? Eu sei só o básico. Tipo assim, ah, isso aqui é pó. Isso aqui é rímel. E só. Paro nisso, sabe? Que é uma vergonha. Assumo. Aí, vocês gostando de alguma coisa, dá pausa aí no vídeo e olha. Ó, esses daqui são da L'Oreal. Por que, tipo, eu até conheço a marca. Mas daí eu não sei explicar pra vocês direitinho. Mas, real, tem muita coisa. Muita mesmo. E eu não sei nem se o preço tá bom. Vocês deixam aqui no comentário pra me dizer se os preços estão valendo a pena. O que que tá valendo a pena. Pra me ajudar que aí, na próxima vez que eu vier, eu já sei o que que eu preciso comprar. Porque, real, eu não sei nem o preço dessas coisas no Brasil. Mas tem muito, muito mesmo. Muita coisa. E você vê, pra todas as peles. Porque dá pra ver, olha. Tem... Todo, você vai descendo, né? Tipo, até dá bem branquinha. Se passar um negócio desse daqui, eu vou parecer patati patatá. Pra todas as... É, pra todos os tipos de pele, né? Coloração de pele. E aí, sempre tem essas promoções, assim. Tipo, sabe? Cinco dólares. Aí, tem essa daqui. De comprar dois do terceiro vídeo presente. Aí, tem que ler. Não fui eu, graças a Deus. Que joguei aquilo no chão. Mas aí, tem que ficar lendo, né? Como funciona cada uma dessas promoções. Mas sempre tem alguma promoção diferente aqui. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa mesmo. E de várias marcas, ó. Essa aqui é o número 7. Tem que ter o Lushan. Tem também... Ó, várias. Tem muito, muita coisa. Aqui é a mesma coisa que eu falei. Você vai... Você vê? Tem todo tipo de pele. Essa daqui é mais baratinha. As de lá estão 17, 18 dólares. Essa aqui custa 9,78. Um monte de rímel também. Pra todos os gostos. É isso. Ainda tem aquela parede todinha ali. É muita coisa. É o que eu falei, ó. Tem roupa aqui. Um monte de coisa da Disney. Até aqui tem. Lembrancinha, chaveirinho. E tem a parte de mercado também. Frutinha. Saladinha. Esses pães que são bem gostosos. E úteis, né? Pra gente ter no quarto do hotel. Assim, não comprou. Não quer ir muito longe. Aqui também é uma opção que tem. E que fica perto do hotel. Dá pra vir andando. Biscoito. Fringles. Achei caro. 3,49. Bebida. E aqui pro lado de cá, a vez. Tá separado. Lá tem a parte de cosmético. No meio tem farmácia mesmo. Protetor solar. Essas coisas que o João até pegou. E aí pra cá é o mercado. E eu vou fazer minhas compras de mercado. Que o que eu comprei no Walmart já foi. Chegamos na Ross. Vim hoje especialmente porque eu quero comprar uma mala. No caso, duas. Uma pra João e uma pra mim. A gente vai ir pra procurar uma mala de mão. E aí vocês vão me ajudar a escolher. Expresso. Dessa aqui da Guess. É de tecido. 55 dólares. Essa daqui. 60 dólares. Branquinha. Acho que também tinha mala branquinha. 10. Ah, essa marca aqui eu já vi. Não, nem é tão caro assim. Mas a gente vai olhar. Mala de mão hoje. Essa é da Tommy. Da Tommy. 60 dólares. 60. Ai, essa é boa. Bem boa. Procurar. Da Sancionate. Da Sancionate, ó. Eu tenho uma Sancionate. 80 dólares da Sancionate. Deixa eu ver. É de mão também. Essa aqui vai entrar na lista de talvez seja essa. Vamos ver. Olha, 50 dólares esse daqui. Essa 50. Tudo mala de mão. Vou mostrar as maioresinhas para vocês também. Olha, Sancionate. Olha, mas está estragadinho. Ah, não. Está com plástico. Sei lá. Também está. Sei lá. Não consegui entender se é um plástico ou não. Mas está por 85 dólares. Outra Sancionate grande. Ó, essa aqui faz conjunto com aquela. Ó. 85 dólares. Não sei se é a média. Acho que é a média. Ó. Tem a média. 85. A pequena. 80. A de mão. Ó. Muitas malas aqui. Sério. É um corredor inteiro. Daí tem embaixo e em cima. Ó, de tecido para quem prefere. 45 dólares. Essa daqui. 50 dólares. Ah, Jéssica Simpsons. Eu já ouviu falar. 55 dólares. Tem as lá de cima também. Eu vou olhar um pouquinho e já vou mostrando para vocês o que a gente foi escolhendo. Ó, por enquanto só achamos uma da Disney. Que é assim. Deixa eu ver quanto está o preço. Ó. 55 dólares. Mas a gente achou feinha. A que a gente viu ali atrás da Sansonite. A única questão é que elas não têm o cadeado embutido, sabe? Teria que comprar o cadeado por fora. Nossa, 65. Uma americana brigando com o filho que está fazendo besteira. Ó. 50 dólares. Essa American Flight é bem barata. Ó. Outra Sansonite. 85. Ó. Essa aqui que o João gostou. Qual o preço? Não sei. Tá aí. Tá não? Tá. Vamos tentar achar. Acho que não tem. Ai, essa tem o cadeado. Já pode separar essa. Depois a gente descobre quanto está. E ela é bonita? A cor é boa? Uhum. Já achamos pelo menos para um. Bom, gente. Vai ter vídeo aqui no canal específico da Ross. A gente acabou optando só por passear na Ross. Eu acho que a gente ficou um bom tempo lá dentro. Cobriu uma mala. Vocês vão ver no vídeo que eu mostrei sobre ela. Então, depois dá uma olhadinha lá. A gente está indo agora lá para o Outlet. Eu quero muito ver a loja da Disney que tem aqui no Outlet da Vineland. Porque eu não conheço. Eu só conheço a loja do Outlet Premium da International Drive. E a daqui é maior. Então, a gente está indo lá. Vamos para o Shake Shack. Porque eu não ia vir para cá sem esse objetivo. Que é comer hambúrguer. A gente está indo lá andando. Porque é bem do lado. Foi por isso que eu escolhi vir nessa Ross daqui. Então, a gente está indo lá para ver um pouquinho da loja da Disney. Ver um pouquinho do que tem lá de bom. As lojas mais comuns mesmo. Porque a gente já gosta de ir. Para também não ficar andando, 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 andando para o resto da vida. Se tudo der certo e o tempo bater. Talvez ainda vá para o Volcano bem mais tarde. Porque o sol está uma delícia. Já estava me sacaneando. Você não vai atravessar aqui não, né? Mas eu vim para o sinal bonitinha. Faixa. Vocês sabem que aqui nos Estados Unidos. Principalmente aqui. É bem difícil atravessar a rua e tal. É tudo muito alto de estrada. E uma vez em Las Vegas eu fui sozinha para o Outlet. Ele ficou dormindo. E eu sou uma boa brasileira. Fiquei com preguiça de atravessar na faixa. Só corri na frente do hotel. Para quê? O carro da polícia me parou. Aí eu fiquei, sorry, I don't speak in English. Sorry, pardon, pardon. E fui embora. E pelo menos eu não levei multa, que era para eu ter levado. Mas sim, eu já fiz isso. Ele disse, você não vai fazer isso de novo para a polícia aparecer no mato não, né? Aí eu não fiz. Estou aqui esperando educada para atravessar. E olha o que tem do outro lado da rua. Olha o que tem ali. É o motivo de felicidade total da vida. Shake, 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 shake. Pessoa implicante. Ensina para o povo como é que atravessa. Tem um lado para apertar. Tem um botão para cada lado. Entendeu? Só apertar o correto para de implicar. É porque eu disse que ele ia apertar o do lado errado. Ó, abriu para a gente que João apertou o botão. Gente, a cada segundo, mais próxima do shake, shake. Meu Deus, que felicidade. E chegou. Olha isso, gente. Felicidade. Momento de crianças felizes. Bora comer. Acabamos de comer o hambúrguer. Estou só esperando o João passar o protetor solar para a gente ir lá para o... Nossa Senhora, chegou um colégio inteiro agora. Esperando ele que a gente vai lá para a loja da Disney, do Outline da Vineland. Cara, o hambúrguer daqui é muito gostoso. Não deixa de assistir o vídeo. Vou sair tudo para vocês. E é bem gostoso. Bom, viemos aqui para a Gap. Oh, meu Deus. Estou na coleção da Gap da Disney. Uou, que bonitinho para as crianças. E a gente está aqui no Outlet que a gente veio agora. Ó, esse daqui acho que são 40% de desconto. R$44,99. Está um preço bom. R$44,99 com 40% de desconto. Está um bom preço. Vemos, porque aqui na Gap talvez tenha... Aqui é coisa de criança, João. É, então. Mas ele está jeans. É, porque está mal escrito. Ele é a partir de R$25,00. Não sei. Ah, sim. Tem de vários. R$25,00 de criança. Ah, ok. Justo. A gente veio ver, porque talvez João precise comprar uma calça jeans para ele. Pelo menos ele está querendo. A gente veio aqui na Gap. Aqui é tudo infantil. Nossa, eu dei 30%. 30%. 30%. A calça jeans 40%. Não, não, está 40. 40% de desconto. É que eu estou vendo seu desconto. 70 dólares, 40% de desconto. Eu também acho que é. Pelo menos para a Gap. Bom, vamos continuar rodando por aqui. 7,24 é 28. 7,70 menos 28. Ah, é, é isso. Professor de Matemática, ele está fazendo conta. A gente está indo lá para fora, eu já volto. A gente vai entrar na North Face. Eu quero ver se tem casaco. Eu fui até olhar. Eu queria olhar casaco de viagem mesmo. Aqui está a maioria. 50% de desconto em cima da etiqueta. Olha. 50% da conta. Bonito. 8,9. 8,9. Você é entre 90% com 50%. E aí? 95%. É, mas... Ainda vai ter a taxa, né? Deixa eu ver se eu achava casaco mesmo. Esse daqui. É porque como a gente... Ah, mas ele é fininho. Ó, 200 dólares. Sai por 100. Acho tão bonitinho esses coletinhos. É 220 dólares. Mas frio, frio. Estão aqui por trás. Olha que lindo esse branco. Nossa, deve esquentar pra caramba. Ele tem aquela... O pelinho aqui em cima. 300 dólares. Mas é lindo. Lindo mesmo. Esses daqui estão com 50. E esses daqui estão com 60. Dá pra ver? 60% de desconto. 380. E esses são os casacos de frio. E o fio mesmo. Vamos. Vamos. Ó, pra galera que gosta. Forever 21. Vem aqui. Mas... Não vão pra mim. Eu tenho um pouco de preguiça que essa loja tem muita coisa. Tá dando pra perceber que eu sou uma pessoa que tem preguiça de lojas com muita coisa? Coisa de muita roupa pra ver ao mesmo tempo me deixa nervosa. Olha. Duas peças de banho por 25 dólares. Bom. A gente tá indo lá pro centrinho mesmo. Olha aí. É isso. Tem 5 dólares. E estamos indo. É, o problema é esse. Compre o biquíni daqui. Não, obrigada. Prefiro botar o shortinho só e depois continuar minha vida normal. Olha que bonitinho. Vai passear. Vamos fazer fortinho. Vamos embora. Vamos agora lá pro prédio grande. Aí você lê Prada. Lê um monte de coisas. Pensa assim. Não entra resinha. Muito bem. Tô orgulhosa. Parabéns. Vim aqui pra ver tênis. Ó, de meninas. Certo. Esse cliente é tipo o meu. Esse eu acho pouquinho também. Ah, os preços estão na caixa. 90 dólares. O resto é saber se é em cima disso. Ah, não. Ele tem o preço cheio. Daí se você comprar o segundo, eu ganho 50% de desconto no segundo par. Tá, tipo esse. Essa é 100 dólares. E aí se eu comprar dois... Sai a 90. 45 cada um. Mas essa eu não sei se eu quero comprar dois. Entendeu? E esse o João quer um. Pede e divide. Porque eu só queria um... Tipo, eu queria um tênis pretinho, assim, básico. Sabe? E eu gosto dessa máquina. 60 dólares. Vou ver com ele. Se ele é a linha. Aí eu vou ter uma noção. Mas tem vários. Aí tem 5 dólares. 55. Aí esse aqui é 15. Uxi. É um chinelo praticamente tem. Se bem que eu vi que era. Não conta pra ninguém. Isso que dá fazer as coisas sozinha com a moça. Esse aqui é o feminino. O lado mais feminino. E você que tem que ter isso? 80 dólares, 60 dólares. É mais ou menos esse preço. 115, 125. Achei um ali por 50. Ah, mas é uma sandalinha. 50 dólares. Eu nem sabia que eles vendiam sandália. Olha que bonitinho esse rosa. Cinza com rosa. 60 dólares. 60 dólares. Achei bem bonitinho. Mas ele não tem cadastro. Ele é todo fechadinho. É só um desenho. Tipo, só pra fingir que tem. Pra que ninguém venha falar com você, né? Tá me incomodando. Esse meu aqui do pé. Eu comprei em Portugal. Mas aí a menina tirou todas as nossas dúvidas e tal. Isso é, às vezes, o problema da... Ih, João. Adorava essas botas antigamente. Essas botas assim de repente. Tá? 90 dólares. Porque me ajuda a escolher, sabe? Eu gosto de ajuda a escolher. Acho melhor. Acho mais fácil. Vou contar com ele lá na Paula Hofflora e vejo se ele quer vir pra cá depois escolher o sapato comigo. E como eu disse desde o início, o motivo maior de ter ido pro Outlet da Vineland era conhecer essa loja da Disney. Fiz bastante compras aí, mas também fiz um vídeo completo. Eu mostrei cada detalhe da loja pra vocês. O vídeo já foi postado aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês no card direitinho o link pra vocês assistirem também. Então, vamos seguir com o dia, porque esse vídeo daí ficou muito legal. Mas vocês conseguem ver em outro momento. Vamos continuar. Sentados mortos e exaustos aqui no Outlet. Então, fez umas compras na Lacoste, comprou bermuda, comprou cueca. Básico da vida. Vantagem foi que a gente comprou a mala, então tá tudo dentro da mala. As coisas que eu comprei da Disney, tudo a gente conseguiu encaixar ali na mala. Aí a gente tá esperando o Uber que a gente vai numa outra Rossi pra ver se a gente consegue achar outra mala. Lembra que a gente queria uma pra mim e uma pra ele? Acabou que a gente só comprou uma. Daí falta mais uma. A gente vai passar lá, vai que tem alguma mala boa. Né? Não custa tentar. E aí, estamos indo lá. Estou muito orgulhosa de mim. Eu não fui em nenhuma loja de bolsa. Na verdade, eu entrei em uma só, mas eu não gostei das bolsas, então foi fácil sair. E aí, quando eu saí daquela, eu prometi que eu não entrava em mais nenhum. Foi o destino. Foi Deus avisando, viu? Não era pra você fazer isso. Agora a gente tá esperando o carro aqui pra poder ir. Tô mortinha, mortinha, gente. Vocês acham que dia de shopping é dia de descanso, né? Não. A gente em outlet, a gente anda pra caramba também. Tem pedra um tempão. Agora, na própria Lacoste eu já tava assim. Eu preciso de uma cadeira, me dá um espaço pra eu sentar. Aí, sentei lá, fiquei esperando. Agora, tô sentadinha aqui de novo. Só, tá só começando. A gente ainda quer ir lá no Volcano Bay, falei pra vocês. A gente vai ver se ainda dá tempo. Vamos lá rapidinho na loja. Dessa vez vai ser bem específico, então a gente só vai procurar mesmo a mala pra ele. E de lá, a gente, acho que ainda dá tempo de ir pro Volcano Bay. E lá, vamos nós pra nossa segunda Rose do dia. Ó, tão contratando. Não sei se nesse vídeo já apareceu sobre isso. Vou dar uma rodada. Já mostro um pouquinho pra vocês. Tô aqui sentada num cantatório. Carrinho já tá cheio. Olha que bonitinho, gente. A gente vai levar a mala do Mickey. Tá fazendo a mala do Mickey. O João tá aqui escolhendo barbeador. Que é algo que eu não entendo. O que? Algo que eu não entendo também, porque eu não tenho barba. Estamos aqui fazendo contas. Ah, mas eu já tô cansada. E não vai ter mais parque. Ei, morreu o parque. Não vai dar tempo. Já são quatro horas da tarde. O parque fechei sete. A gente ainda nem fechou a conta aqui. Então, não vai dar tempo. Vai ficar pra próxima. Amanhã a gente vai sem falta pro Vulcano B. Que era o dia que tava reservado mesmo pro Vulcano B. Então tá certo. Nada perdido. Chegamos aqui no Chicken Filet. Vou conhecer ele finalmente. Todo mundo fala tanto daqui. Já vi tantos vídeos e eu mesma ainda não conhecia. Vamos lá. Vou escolher. Justamente porque eu não conheço ainda como é que isso funciona. Tem a refeição inteira. Ou só o hambúrguer. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar aqui. Já fiz o pedido. E agora a gente tá vendo. Tô vendo aqui. O que que eu vou levar pra comer junto. Ah, amei. Eu pedi um molhinho daqui também. Porque eu já vi que é muito bom. Vi em vídeo, né? Eu nunca comi, na verdade. Não, nada de Texas. Que Texas. Esse aqui é pro café. Texas, geralmente, é apimentado. Ó, finalmente, acho que é um lugar que o guardanapo é branco. E é isso. Fiz o pedido. E assim que chegar eu mostro pra vocês. Tá? A única coisa que eu pedi aqui, que eu já trouxe. Que a gente pede lá no balcão. É esse molhinho aqui. Tem algumas opções lá. Esse aqui foi porque eu tinha visto que ela bem gostou. Eu vou provar porque ainda não comi. E ela deixa um... Ela sempre precisa de botar aqui na mesa. Já que ela vai trazer aqui pra gente. E já chegou, inclusive. Thank you. Inclusive, já chegou as batatinhas e o hambúrguer. A batatinha daqui é assim. E é gostosa. Eu vou provar com os molhos também. Aí. Vou mostrar pra vocês a conta. Ó. Deixa eu virar aqui pra eu mais faço. Ó. Faz os dois com... Que vem o hambúrguer com a batata e o refrigerante. Deu 18,38. Mais a taxa de 19,57. Ou seja, menos de 10 dólares pra cada um. A gente pediu mais um. Pra poder mostrar pra vocês que eu tinha pedido errado. Tá? É porque aqui o Tic Flair 1. Ele vem só o pão, um pickles e um frango. Daí agora não. Eu pedi o deluxe. Aí vem o queijo, vem alface e tomate. Tá? Então quando eu vou pedir, pede esse. E sempre pede molinho. Ah, desculpa. Mas só pra vocês entenderem a diferença. Às vezes é 10,53. A diferença é quase nada. Mas esse vem mais completo. Com certeza. Melhor, né? Gente, eu tô andando num Tesla. Vocês têm noção que o Uber aqui é um Tesla? E ainda é uma mulher me levando. Muito, muito chique. Isso. Olha o teto. Maravilhoso. Tô me sentindo muito rica. Vocês me querem vlog de Brasil? Gente, depois de toda essa agitação de correr de loja, volta de loja, vai comer hambúrguer, volta de comer hambúrguer. A gente não foi em Volcano Bay, a gente não fez mais nada. A gente só tá aqui no hotel. Eu vou dormir. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia. A gente se vê em outros vídeos. A gente se vê amanhã de novo. Beijo. Não esquece de curtir o vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau.